Hey, censuradas! O ano tá acabando e tá todo mundo com a vida corrida, tentando dar conta de tudo antes de 2020 chegar, né? Por isso, hoje eu trouxe pra vocês alguns filmes bem fáceis de assistir que estão disponíveis aqui no YouTube e você não vai precisar nem de legenda. Mas não para por aí! Pra deixar esse tema ainda melhor, as dicas de hoje são super lançamentos desse ano. O que vocês acham? Ontem à tarde eu tive a oportunidade de assistir ao vivo a estreia da primeira dica de hoje, chamada Our First Time, ou em português, Nossa Primeira Vez. Sim, o título é em inglês, mas não se preocupem porque vocês não vão precisar nem de legenda, nem de dublagem, porque simplesmente esse filme não tem falas, apenas uma música de fundo. O curto de pouco mais de 4 minutos mostra um relacionamento lésbico completo. Desde o início, quando as garotas se conhecem, passando pelos melhores momentos que viveram juntas, até, infelizmente, o seu fim. E isso não é spoiler, tá? É a sinopse do filme, então não fiquem chateadas comigo. O intuito do filme é justamente vocês irem vivendo junto com elas o desenvolvimento desse namoro, né? As partes fofas, o carinho, elas vêm na intimidade. E claro, já que eu adiantei o final, já vá preparada pra sofrer, né? Porque a partir do momento que elas começam a perder a conexão, vai dando um vazio aqui em quem tá assistindo, sabe? Dá pra sentir o término chegando mesmo. Mas chega de papo, dei uma conferida em um pedacinho de Our First Time. Tchau, tchau. A próxima dica é do mesmo canal que o anterior, que eu ainda não falei o nome pra vocês, mas se chama Unsolicited Project. Inclusive, eu já falei dele aqui no Censuradas, porque as meninas estão sempre trazendo algum conteúdo lésbico interessante. No caso, o que eu vou contar hoje pra vocês é um curto que se chama Maybe Today. E traduzindo pro português, fica Talvez Hoje. No filme de cerca de dois minutos, acompanhamos alguns momentos da vida de duas amigas lésbicas que estão sempre juntas. O grande problema é que uma delas tá super apaixonadinha pela outra e a outra não faz ideia disso. É aquela coisa, né? Quem nunca se apaixonou pela amiga e quem nunca ficou sonhando acordada com a crush? Mas olha, a garota desse filme sonha tanto que eu acho que às vezes ela até confunde com a realidade. Porque é tão fácil a gente imaginar que conquistou a crush, que a gente tá ali de amorzinho com ela e vivemos felizes pra sempre. O difícil mesmo é chegar nela. Já que a gente entrou nesse assunto, eu queria dizer que se você tem dificuldade de chegar nas garotas, eu fiz um vídeo bem especial com 10 dicas infalíveis pra você conseguir conquistar ela. É só clicar aqui no card e conferir. Agora voltando ao filme Maybe Today, o motivo de ele não precisar de uma agenda é exatamente o mesmo. Ele não tem falas, apenas a música de fundo. Então é mais ou menos como se fosse um clipe, entendeu? Assim fica fácil. E aí, o que vocês acham que vai dar desse drama todo? Será que ela vai finalmente criar coragem e contar pra amiga dos seus sentimentos? Ou vai continuar só na imaginação? E se ela contar, vocês acham que a amiga vai aceitar bem e elas vão começar uma história de amor? Ou isso vai fazer com que ela se afaste? Bom, talvez hoje seja o dia ideal pra descobrir. Então dá uma olhada no curta. E aí Legenda Adriana Zanotto Agora pra fechar com chave de ouro, por que não a opção brasileira? Ah, e vocês amam, né? Então vamos lá. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque eu já falei dele aqui no canal alguns meses atrás, antes mesmo de ser lançado. Então se você quiser ver, é só clicar aqui no card. E aproveita também pra conferir no card algumas outras dicas de filmes lésbicos grátis e brasileiros pra você assistir aqui no YouTube. Mas basicamente o filme Tamagotchi, que estreou agora no fim de outubro e tem quase 23 minutos, mostra a vida de Laura, a partir do momento em que ela decide se desligar da internet e olhar o mundo ao seu redor. Em seguida ela conhece a Agatha e as duas se apaixonam. Quase como se tudo estivesse sido programado. Gostou? Então aproveita pra conferir um trecho de Tamagotchi e depois dá uma estoqueada lá no canal Amena, porque tem bastante conteúdo sapatão por lá. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Essa é a parte que eu peço pra vocês que quando forem assistir esses filmes lá no canal deles, deixem um comentário assim, vim pelo canal Censuradas da Vicky Fechini, ok? Porque isso me ajuda bastante. Bom, Censuradas, mas por hoje nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o tema, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum dos três vídeos semanais que eu trago aqui pra vocês, tá bom? E pra me acompanhar mais de perto também é muito fácil. É só me seguir no Instagram que tá aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fechini Atriz e vai tá aqui no centro da tela assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo!